Este capítulo é uma demonstração de alegria e gratidão pela misericórdia de Deus em nosso favor. Neste canto de louvor, alguns aspectos devem ser destacados, os quais servem para o modo como louvamos a Deus e nos relacionamos com Ele. Então, a partir do texto, destaco alguns elementos. Número 1, aceitar Deus como o meu salvador pessoal. Número 2, confiar Nele. Número 3, não ter medo, pois Ele está comigo. Número 4, aceitar a força e o poder que Ele concede a quem está com Ele. Número 5, demonstrar a alegria que caracteriza aos que confiam em Deus. Número 6, sempre que for necessário, pedir a ajuda de Deus para a nossa vida pessoal. Número 7, anunciar ao mundo a grandeza de Deus e o que Ele tem feito em nosso favor. O louvor autêntico é aquele que transforma a nossa vida em testemunho prático das obras de Deus em nós. E não esqueça, este vídeo é apenas um complemento ao seu estudo. O mais importante é você ler pessoalmente a palavra de Deus. Um grande abraço e bênçãos do nosso Pai Celestial.